Chegou! A tempestade de ofertas especial Semana do Cliente Diga Supermercados! Bora aproveitar! A sem bovino no Clube Diga, 21,98 kg! Contra filé em bifes no Clube Diga, 29,98 kg! Kit Coca-Cola mais Fanta Laranja 2 litros no Clube Diga, 9,98 kg! Cerveja Petra Puro Malte 350 ml no Clube Diga, 2,39 kg! Cerveja Itaipava Latão 473 ml no Clube Diga, 2,39 kg! Ovos Embalados Cartela com 30 unidades no Clube Diga, 7,99 kg! Laranja Pera no Clube Diga, 1,39 kg! Batata Lavada no Clube Diga, 1,29 kg! Melancia no Clube Diga, 1,49 kg! Óleo de soja Lisa Pet 900 ml no Clube Diga, 4,99 kg! Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras! É gratuito! Diga Supermercados, nossa família pronta para atender a supermercados!